Música Preciso gentilmente ouvir sua palavra amiga Preciso que você me fale o que aconteceu Você não era assim meu bem, você mudou demais Agora vem, dizendo que não me quer mais Você se esqueceu de tudo que me falou Dizia que o seu amor era só meu Só meu Eu sei que são coisas da vida Eu não vou chorar A gente ama pra valer e tem que aceitar Você não era assim meu bem, você mudou demais Agora vem, dizendo que não me quer mais Você se esqueceu de tudo que me falou Dizia que o seu amor era só meu Só meu Eu sei que o seu amor é só meu bem Eu sei que o seu amor é só meu bem Eu sei que o seu amor é só meu bem Eu sei que o seu amor é só meu bem Eu sei que o seu amor é só meu bem Eu sei que o seu amor é só meu bem